A gente pega minha bolsa e meu negócio Eu tô nessa correria sem olhar pra trás E o tempo faz Eu tô nessa correria sem olhar pra trás E o tempo faz Eu tô nessa correria sem olhar pra trás Mano Quem quem bro Tá bom eu nunca mais prometo que eu vou postar vídeo todo dia Desculpa pela minha promessa que eu nunca cumpro Durante algumas semanas eu consegui sim manter vídeo todo dia Mas mano tá sendo impossível manter vídeo todo dia Porque se eu ficar só nos vídeos até que ia Só que eu tenho muito pra fazer, digamos assim Eu tenho meus sons, tenho meu canal principal Que aliás tem dois clipes já prontos mano Dois clipes já totalmente prontos pra postar o pá lá no canal principal Então mano é só você ter uma calminha comigo Eu demoro pra fazer as coisas às vezes Mas eu sempre volto Falando do meu canal principal Ontem eu lancei um som zoando o Enem, tá ligado? Zoando quem vai fazer o Enem Nada contra Eu fiz brincando aquele som só pra surfar no hype do Enem mesmo Deu um pouco certo, eu confesso Foi uma boa escolha que eu fiz ter feito isso Como eu fiz esse som zoando o Enem no caso Eu vou mostrar pra vocês aqui a ideia que eu tive pra fazer ele Eu literalmente não ia fazer nenhum som Só que daí veio do nada mano A ideia, ontem era domingo Aliás, tava lá de boa, separado mano Tinha nada pra fazer Falei, ah mano, vou zoar o Enem Os caras estavam no hype do Enem Falei, vou fazer um zoando o Enem e pá E é isso mano Fiz brincando aquele som lá Espero que vocês tenham gostado dele Se você gostou, dá aquele like Se inscreve no meu canal aqui No canal principal também Se liga, vamos supor assim Aqui no beat O beat eu tava fazendo Não era nem pra esse som Eu peguei uma guitarra aqui ó E com essa guitarra mano Eu tive a ideia de fazer um beat type Meio que gunna, tá ligado Porque lembra gunna né Toda guitarrinha ele lembra Então ficou assim ó É basicamente assim O beat inteiro Porque eu gosto de fazer uns beats bem simples E variar na voz Se você fazer um beat com muito detalhe O cantor não vai ter aquela liberdade De usar a voz dele E de fazer alguns flows diferenciados no beat Porque o beat vai ser a tensão principal Então eu gosto de fazer um beat bem básico Tipo nessa música que eu vou lançar Essa música é de medo Pode ver que o beat é bem básico mano Olha esse trap de Narnia Lanço uma casa na praia Levo minha filha pra Disney Quero minha mãe na Itália Copio eu tô fazendo trap Não é só hobby vira o meu trabalho Essa beat quer sentar pra mim E ainda nem sou milionário Quero o trap do Brasil Mais forte que o de Miami Um dia ainda vou dar Uma massa pra minha mãe Pode ver que o beat é bem básico mano É esse Tum 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 Tá ligado? O grave Então é só esse beat inteiro E deu pra usar legal a voz E é isso Também tem coisa mais Elaborada como esse clipe aí Mas vamos focar aqui nesse mano O beat foi bem simples de fazer O grave e o heroate O grave e o kick Eu amo fazer esse heroate mano Porque esse heroate é o melhor eixo do mundo mano Juntei com o hat Aí ó Coloca a melodia E agora eu vou pegar aqui Eu vou lá no meu projeto Onde eu tava mixando mesmo Onde eu peguei aqui ó Eric Eu vou ser um trap star Esse é o nome da música Mas mano Foi tipo 100% humor Tá ligado? Se você quer fazer Enem Faça Enem Seja feliz Viva sua vida Como ninguém Tá ligado? Porque só tu que é sua vida né Eu não sou sua vida Então vai pensar com o que eu falei Que é sério Diferente também as outras mix Dá pra você ver que dessa vez Eu renderizei o beat Renderizei o beat Deixei ele na Wav certinho Em vez de mixar já no projeto dele Que seria o certo Mas eu tava com preguiça Porque eu já tinha mixado o beat inteiro Eu tava com o beat de mixar as voz Aí eu só renderizei o beat Na Wav masterizado já E eu fiz isso aqui mano Que ficou muito bom ó Pera aí Na verdade tá o beat aqui ó Aí tá aqui também ó Só a capela ó Vou deixar só a capela pra vocês verem Tchau Eu só falo mais em vivo isso Eu vou dominar o trap sim Bebe Faço tudo sem pisar em ninguém Vibe boa é chuva de Codem Mas eu nem ligo odeio Codem Minas e sabem que eu tô sempre bem Pra mim tanto faz o meu style Ando de Havaianas eu faço virar Pego minha caneta Bic Ganho dinheiro em vez de estudar Pensa que eu tô sendo sério A verdade é que eu fiz esse som pra zoar Nem quero Vou dar seu terceiro ano Tô que ruim se no médio Eu fiz o beat Eu fiz o hit Ela camou na minha fama Nunca pra chupar meu pau Colei com os mano e fortal Os mano me fortalece Nunca mais é coisa do mal Porque minha mina é sexy Mano essa foi a ideia Fazer totalmente humorística Tá ligado? Não deve voltar mais pra comédia E eu tô bem longe Mas essa é a ideia Fazer comédia no som Pra aquele bagulho meio A gente sai daquela vibe Sempre sério o tempo todo Aí resolvi fazer esse som Mas a gente já tem dois sons 100% sérios E profissionais pra lançar Tá ligado? Que é o que eu mostrei pra vocês aí Bem mais elevados a sério Do que esse com clipe e tudo mais E mano A mixagem desse aqui Foi um pouco diferente Porque dessa vez Eu não usei meus plugins Aqueles que eu mostro pra vocês Se vocês quiserem esse preset aí Mano Deixa na descrição aí Quer dizer Deixa nos comentários aí Que se esse vídeo bater mil likes Eu vou liberar o novo preset Que eu tô usando Que é esse aqui Eu vou até salvar aqui Esse preset aqui Eric Drive vocal New Que é novo né Pronto Agora tá salvo aí Vocês vão poder ter o meu preset de voz Que dessa vez eu usei plugins da Waves Mas não foi igual aquele outro lá É diferente Pode ver Ah não Na real eu usei mano Nossa Eu comecei fazendo uma coisa E eu acabei fazendo outra Foi mal Eu usei meus plugins Meus presets Só que eu mudei meus presets Eu não ia usar dessa vez Porque eu achei que não ia combinar Mas combinou muito bem E é isso Já tem aqui todo o autotune 8.1 Em fá maior Em low latency Zero retune de speed Autotune no talo E mano Essa é a ideia do som Dá pra vocês perceber né Então ficou bem autotunizada mesmo Cara E essa Como é que eu posso dizer pra vocês A ideia do som era Meio que trazer isso pra Pra Sei lá Trazer isso pro meu trap Tá ligado Porque eu sempre gostei De fazer essa coisa mais extrovertida Mas ó Vamos lá Na masterização desse som Eu usei o Ozone Ozone 8 Eu tinha usado o Ozone 5 Pode ver que eu desliguei ali Porque não funcionou Não gostei muito da masterização dele Mas é O Ozone 8 Basicamente fez tudo sozinho pra mim Eu vim aqui master assistente E dei um next aqui Vou mostrar pra vocês como é que faz Ó O Brasil e o Enem são um trap style O Brasil e o Enem Eu vou ser o trap style Trap style Nossa lindo demais E é pronto Só isso que eu fiz Pra masterizar meu som Masterizei E Cabei o som Tá ligado Eu peguei Dei aquela renderizada marota E foi isso que eu fiz No meu som Usei o mesmo P7 Acho que nos adlib Aqui eu usei Não se fizer nova Se liga Eu vou até salvar aqui também Isso aqui ó Salve mixer track É como Adlib new também Porque esse aqui É o que eu vou usar Agora em diante Se vocês deixarem mil likes Eu vou liberar o P7 para vocês Então já deixa mil likes Fechou Agora tem o P7 inteiro pra vocês E é isso mano Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Foi só pra falar Sobre a minha mixagem Do meu som novo Que todo o processo Envolvendo ela Se vocês quiserem mais vídeos assim Comentem Deixem o like E é um beijão Tchau